Ele se chama lá de Gelson, ele tem 25 anos, tá ansioso. É o nascimento do primeiro filho dele, que tá prestes a acontecer, a esposa, portanto, já tá de nove meses. Ele sai de casa, vem pra mim, por favor, num momento bacana da vida dele, vai encontrar os amigos, né, um comportamento normal. Vai encontrar os amigos num bar, a esposa tinha dado um valenite, né, não tem problema, não tem problema. Valenite é bom. Valenite, a tua esposa te permite encontrar teus amigos num determinado dia, né, sozinho, joga uma sinuca, toma um suco, não sei se você sabe o que é isso, né, você só toma champanhe. Eu não tenho valenite nenhum. É, depois de hoje então, meu amigo, é prisão perpétua. Pois bem, o local fecha, lá de Gelson continua na frente do bar com outras pessoas, um amigo chega. Amigo, qual que é a definição de amigo pra você? Qual que é a definição de amigo pra você? Amigo é uma pessoa, camarada, fraterna, que tá sempre junto com o que você precisa, que não tem interesse no que você tem. Gosta de você pelo que você é, pelas suas atitudes com ele. Não tem interesse nenhum, amizade pura e sincera. Mais ou menos na nossa relação, minha e sua, mas da minha parte, porque da sua parte... Não, não, é sincera. É mesmo? É, super sincera. Agora, você imagina, Percival, a tua esposa grávida de nove meses. Teu amigo chega correndo e fala, olha, você precisa voltar pra casa urgente porque a Karine tá passando mal. A tua esposa tá passando mal. Você vai se desesperar. Tua esposa sozinha em casa. Você acha que ou aconteceu algo com ela, com o bebê, ou a segurança da casa tava correndo risco. Ele então vai junto com o amigo, até porque ele não desconfiaria que o próprio amigo estaria levando ele pra um local que não anunciado, a casa dele. Porque a esposa estava lá, esperando o bebê há nove meses. Pois acreditem. O Lá de Gelson foi agredido por três homens. Três homens. Prestes a ser pai. Segundo testemunhas, quinze dias antes, o Lá de Gelson teria já discutido com esses amigos durante uma festa. Agora, esses mesmos homens que bateram no Lá de Gelson, que tá prestes a ser pai, seriam os responsáveis pelo sumiço dele, porque ele apanhou desses três homens e desapareceu. Agora, você há de convir comigo, Percy. Como não pensar no pior, né? Deus permita que o pior não tenha acontecido, mas é difícil não pensar. Na frente de um bar, uma confusão. Três homens o espancam. E ele desaparece? É óbvio que tem relação. Vamos ver a reportagem de agora. Karine amamenta o filho que o pai ainda não conheceu. Um bebê tão esperado e já amado por Lá de Gelson. Nasceu dez dias depois do rapaz desaparecer misteriosamente. Ah, foi difícil, né? Porque na hora a gente fica lembrando, né? Porque foi uma coisa planejada. Toda hora ele falava que eu queria assistir. Tanto que eu não tava lá sentindo as dores, eu lembrei que era pra ele estar aqui, né? Aí, a mãe dele que foi comigo. Eu liguei pra ela, como ele sumiu, aí ela que me acompanhou. Mas eu lembrava que era pra ele estar lá, né? O bebê agora dá força para a mãe de Lá de Gelson suportar a falta do filho. A mulher diz que o rapaz, de 25 anos, desapareceu depois de ir a um bar com amigos e ser espancado. Ela acredita que o filho tenha sido vítima de uma emboscada. Eu acredito que eles assassinaram ele. Eu acredito que eles mataram. Só não tenho a certeza porque nós não conseguimos encontrar. Já fizemos muitas buscas, né? Na região, na localidade onde aconteceu a confusão. E até então não tivemos nenhuma resposta, não tivemos nenhum sinal de vida. E eu... Assim, no meu coração de mãe eu tenho quase certeza, porque ele nunca ficaria sem me dar notícias tanto tempo. Antônia conta que uma testemunha viu Lá de Gelson ser espancado por três homens, que eram amigos do rapaz. Ele correu e não viu o que aconteceu. Só sabe que, quando ele correu, ele ficou afastado e parece que o Lá de Gelson conseguiu ainda sair correndo do local. E ele disse que os outros três vieram com muita fúria e olharam para ele com um olhar muito violento e falaram para ele, e vamos pegar ele, vamos rodear e vamos achar. Na realidade é o Paulinho, o Xereque, que é o Gabriel, e também o Everson. Esses são os três exatamente que, conforme as informações do menor que estava no local e conseguiu ver tudo, ele passou tudo isso para nós e o menino está sendo ameaçado. No dia em que desapareceu, Lá de Gelson estava em um bar com amigos que conhecia há mais de dez anos. Mas, segundo a mãe dele, por volta de meia-noite, o rapaz voltou para casa, bastante nervoso e alterado. A mãe pediu para que ele não saísse novamente, mas o filho dela não atendeu aos pedidos. Lá de Gelson tomou banho, se arrumou e voltou a sair com os tais amigos. Depois disso, tudo ainda é um mistério. Infelizmente, às vezes o filho não escuta o conselho que a gente dá, aquela ansiosidade dele para o filho nascer. Então, eu não sei explicar direito, mas esse horário que ele foi, é amigos que ele costuma ficar juntos ali, entendeu? Pessoas que eram da nossa confiança. Depois que o bar fechou, Lá de Gelson continuou bebendo em frente à casa de uns amigos. Foi quando um dos suspeitos chamou o rapaz, dizendo que a mulher dele, que estava grávida, estava chamando. Lá de Gelson acreditou e seguiu o amigo em direção à casa da mulher. Mas era mentira. No caminho, o rapaz foi espancado. Segundo uma vizinha que não quis dar entrevista, ela ouviu gritos de socorro e barulhos de pauladas e pedradas. Só que Lá de Gelson desapareceu. Essa testemunha, que tem medo de mostrar o rosto, estava com Lá de Gelson quando o tal amigo veio chamá-lo. A gente foi beber na frente de casa, aí ficamos com ele até uma hora, que o amigo dele, o Shurek, chegou e falou que tinha esquecido de avisar ele, que a mulher dele estava chamando. Aí ele saiu com o Shurek e com o B. Eu e meu marido entrou e depois disso a gente não viu mais nada. Você não imaginou que ele estava chamando, na verdade, para uma emboscada? Não. Não, porque eles eram todos amigos. Karine diz que não pediu para chamarem o namorado, até porque, grávida, ela já estava dormindo. Na madrugada eu estava deitada e eu estava no final da gestação, eu estava tão inchada que eu não aguentava nem andar quase. E eu falei, não, eu não chamei ele. E como ele não tinha telefone, eu ia ligar para a mãe dele, se eu estivesse precisando de alguma coisa. Eu ia chamar no telefone dela, então não tinha chamado ele não. Mas uma vizinha fez uma revelação importante para a dona Antônia. Ela falou, ah, eu vi, eu escutei toda a confusão. Só que tem um porém. É muito difícil aquela pessoa que estava apanhando ter saído vivo. Eu vou esclarecer para a senhora, eu não quero entristecer o seu coração, mas essa é a verdade. É assim, se aquela pessoa tiver saído vivo, foi um milagre de Deus muito grande. Mas houve um espancamento e eram muitas pessoas que estavam espancando ele. E assim, uns cinco, dez, na base de cinco a dez minutos depois, encostou um carro aqui. E esse carro só encostou e saiu logo depois. Então, se eles mataram, se tiver acontecido eles terem matado, eles tiraram o corpo do local. Realmente, nós fizemos muitas buscas e não encontramos nada. Segundo testemunhas, 15 dias antes de desaparecer, Ladigelson havia se desentendido com os mesmos amigos. Eles estavam na piscina e por conta de uma briga que um dos amigos não gostou, Ladigelson foi jurado de morte. Tinha havido uma confusão, uma briga com eles antes. Quando eles estavam na piscina, todos bebendo, dizem que começaram a brincar e nessa brincadeira se tornou-se algo sério, né? Acho que um machucou o outro e terminaram se espancando um ao outro. E um jurou ele. E depois disso, eles estavam até bem. O sonho de Karine é de que o filho logo conheça o pai. Como não achou ele assim, como eu estou aqui, eu acho que a qualquer momento ele pode chegar. Quando eu estou acordada de madrugada, que eu estou cuidando do bebê, que eu acordo para dar mamar, eu acho que a qualquer hora ele pode chegar, que ele vai pegar o bebê, sabe? Que ele vai ter uma surpresa de ver que o bebê já nasceu. Enquanto não acho, a gente ainda fica nessa esperança, né? Mas enquanto Ladigelson não aparece, o bebê não pode nem ter o nome do pai na certidão de nascimento. Ele não merece ficar sem o nome do pai dele. E era o filho que ele tanto desejou que chegasse. Era tudo que ele mais queria, era esse filho. Antônia registrou o boletim de ocorrência. A balada, a mulher tem poucas esperanças de encontrar o filho com vida. Eu tenho certeza que se ele estivesse bem, ele já teria me dado notícias. Ele já teria me informado do que aconteceu ou teria vindo para casa. E ele até então não chegou, não deu nenhum telefonema, nenhuma notícia. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Tudo que eu queria era poder ou abraçar ele de volta em casa, ou simplesmente fazer o enterro dele e saber que ele está sossegado, está descansando ali. Difícil, né, Percival? Por mais que a gente queira pensar no melhor, é difícil nesse caso. Ficar claro que ele foi atraído. Lógico. Claro, ele foi atraído. E ele está lá num lugar que ele já teve, com as pessoas que ele já teve uma desavença. A mulher grávida, ele fica preocupado. Isso foi voando para casa e aí era exatamente o que os agressores queriam. Olha, vocês sabem que eu sou de Mogi das Cruzes, na zona leste aqui da Grande São Paulo. Tenho muito orgulho da minha cidade, onde eu comecei a minha carreira, mas eu fico triste. Aliás, antes disso, se você tiver qualquer informação sobre o LAD, procure imediatamente a família, a polícia. Nós vamos continuar buscando pistas que possam ajudar a solucionar esse caso. Então, vamos lá.